E aqui é o gevão, é para, no caso, essa pessoa machucar, tomar alguma queda, machucar por dentro, vai tomar o sumo dele e essa aqui é a Marcela, que é tomada o chá para a pessoa quando está dormindo pouco, para dar sono, ficar morto. Esse aqui é o camarão, é tomada só uma flor, junto com poejo, vai para o poejo, no caso, a menta, a filã, para a gripe. Esse aqui é o bolo, é tomada para dor nos tangos, se a gente comer uma comida que poderia estar fazendo mal também, a gente pode tomar o chá dele. Esse aqui é o Dom Bernardo do copo, que é depurativo do sangue. Ele tomar a flor ou a raiz? A folha, tirar a folha dele, pôr na sombra, deixar murchar e fazer o chá e tomar. Dele puro ou coloca outra planta junto? Esse aqui é o araçá do campo, que é a fruta que a gente madura, é muito saborosa que a gente come. Erva cidreira, que é usada como chá para carmonte. As mangas da mercearia que vêm de fora, o pessoal falou que não nascia, que não adiantava plantar. Eu plantei na horta, elas nasceram todas, todas cinco mudas, semente que eu plantei nasceu. E a folha dessa é para remédio? Mudei ela na seca, escapou só esse pé aí, como é que ela já está de manguinha. A folha dela é usada como descarrego do corpo, mas ela tem que ser usada para cozinhar a folha dela, gabiroba e fumo. E depois vou tomar um banho com sabão de coco e enxergar o corpo. A folha dela é usada como descarrego do corpo. Poderia ser de carqueja tipo de mona, né? Carqueja é usada para ver, no caso se a pessoa tivesse com mais digestão, e também ela é, essa, a carqueja, ela é amarga muito, mas é muito boa, muito medicinada a carqueja. O ourocum também é usado como remédio também. O ourocum, para quem tem problema de chiado, pega o ourocum, coloca uma colher de óleo na panela, coloca mais uns três dentes de água, deixa o ar fritar junto com o óleo e pega uma meia colher de ourocum. Pronto, usa, refoga e toma. Eu curei o rapaz com esse problema de chiado, que é aquele Nikim, meu primo. Nikim está quase morrendo de chiado, eu curei com esse treino. O gaco, isso aqui, isso aqui é para problema de constipação, refriado. E eu gostei de conseguir uma muda desse remédio, porque minha irmã tinha o pé dele em diamantina, só que o lote era pequeno, ela tinha que aumentar a casa dela, ela tinha que arrancar ele. Ela conseguiu fazer para mim uma muda e mandou e eu pratei aí. Boa demais. Outro remédio também nasci, que é medicinal demais. Dois remédios. Essa aqui é usada, o pessoal tratéria de Dona Rosara. Esse remédio para cortar uma dor de barriga e calor, não tem melhor. E além de tudo, descombate à febre amarela também. Teve um moço que me falou que curou várias pessoas de febre amarela com esse remédio. Esse aí é um otimismo, que é muito bom para problemas de depressão. Eu tive uma depressão e fiquei, tomou remédio seis meses e depois eu ia ter que tomar remédio de cinco a dez anos. Eu comecei a tomar o chá de otimismo e curei, não sinto nada de depressão. Aí é traçagem que é para infecção de rins e bexiga, que é infecção por dentro, cozinhar e tomar o chá. O açapeixe, ele só cai de tomar do sumo, cura qualquer tipo pela amonia. E além de tudo, é bom para dar criança umas três folhas cozidas com três gotas de mamona. O picão também é remédio, né Gita? O picão é muito bom para infecção de figo e hepatite. Se uma pessoa sentiu um desmaio e foi assim, um desmaio de excesso, a pessoa tomou sumo de arruda e nunca mais vai ter aquele desmaio no mesmo dia. E pode ser tomado também, usado pela amonia e gripe. O picão é usado para pôr no frango e pode fazer o chá também com problema de refriado. O picão é usado para dor de barriga e calor para criança nova quando está com dor de barriga. E é muito boa para febre também. Para febre, ela é usada com café sem dor, ela é boa para refriado. A camomilha é usada com florzinha para dar criança para desenvolvimento de dente. E é usada como gripe e febre também. Aqui é o tomate baiana, que é usado para alimento quando está maduro. É muito saboroso. O funcho é usado para problema de prisão de ventre. E dor de barriga na criança quando está com prisão de ventre, está chorando com a barriga com muito ar na barriga. Poderia fazer o mingau de fubá e pôr uma folha dele para cozinhar junto. Você já viu o que é uma folha de cheiro? Agora vem cá e firma minhas maçãs para atar do que está em fementes. O pessoal fala que não dá maçã não. Dá um pouco a folha, vamos nos outros. Tchau.